Música 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 Você cumpre bem nada sempre Ele me amou Tudo de pé do mundo Você cabe de pé do ar Puta, calma, anda Olha, com amor, não dá pra ser E eu tenho culpa Não cabe a cabia, não cabe a cabia Ligo floração Boa, boa, boa Boa, boa O toca, calma, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Você cumpre bem nada sempre Boa, boa 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 É isso aí 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 Obrigado, fascista Vasco Santana Aí, aqui não, mamasanga Aí, aqui não, mamasanga É isso aí 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 O que é isso?